Opa! Fala! Tudo tranquilo? Romar, Monster Hunter Rise. No vídeo anterior a gente fez a missão da espada escudo referente à terceira habilidade de troca. Vamos fazer o transmachado aqui. Na real, acredito que não precisa usar um transmachado, é só completar a missão. Mas eu fiz um aqui, essa daqui, um Lagombe e um Quesum. Eu fiz um aqui, do ranking baixo mesmo, do Ratalos na verdade. E tá ali, habilidade de frenesia. Eu coloquei o refúgio de fogo e isso. O equipamento, como é que tá? Cadê aí? Cadê aí? Ah, tá aí. Bastante coisa, hein? Porque tem uns nível 1 aqui que fica... Ficou pendurado aí nas peças da armadura. Vamos ver o que vai dar esse treco. Resistência a raio. Eu coloquei uma joia de resistência a raio junto com o amuleto. Só pra poder deixar ali mais ou menos 18, porque tem o Quesum ali. Ah, é? Vamos lá. Bem aqui na... Os dois estão bem perto, né? O Lagombe, na verdade, tá bem aqui na entrada. Chegar chegando nele... Olha, ele tá bem aqui mesmo, ó. Ainda pegou ali, hein? Ainda pegou ali, hein? Ih, vai começar com essa sacanagem aí? Meu Deus que veio, mas é esquiva do transmachado, né? Daquele jeito, né? Ó. Ah, ainda conseguiu. Meio que desesperar, né? O Lagombe nesse rank autumn. Fazendo essas... Essas prezepagens aí. O lagombe nesse rank autumn. Vou ver aqui... Beleza, explodiu! Beleza! Ohôôôô! Ah Atropelou Ah Eu esperei um pouquinho pra poder Veio o O Mas eu já vou dar cabeça com cabeça Dar cabeça com cabeça Oh cara Eu não fiz errado aqui Veio Adiantou Poldega nenhuma Fiz errado E vamos atrás Lagombe está pegando fogo Nossa Nossa O range é bem mais alto ali Ó Ó Ó Ó Ó Ok Ó Ó Eu pensei que nem ia pegar Eu já ia ficar muito dignado Agora Agora não vai Por que Pô Podia passar no meio e quebrar A bola de gelo É A esquiva da Do 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 Machado Sweet X é nojento, tem que botar a extensão de esquiva para poder melhorar um pouquinho, ou então se posicionar de uma forma que não precisa esquivar, o que é muito complicado. O Lagoon derrubou a árvore. Largo. Boop! Da pra capturar já o... 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 o amigato avisou ali, hein? Já dava a capturar dizendo o amigato. Já apareceu ali. Vamos acabar logo? Tá aí, pra poder pegar o Kezbo, vocês são dois. Lá na caverna, lá na caverna. Então, só voltar aqui. Vou pegar uma... uma outra trap, porque... Pra ir mais rápido, essa é a verdade. É pra ir mais rápido mesmo. Acabar que o bicho... desviou o céu voando lá pra outra caverna. Tem um... um cabo inseto grande aqui. Vamos ver se ele vai me lançar. Vai, porque tá apontando lá, pô. Isso. E tem um outro aqui. Onde é que eu tô? Uh, já apertei... Uh! Apertei tudo errado, cara. Tem um cabo inseto grande aqui, velho. Ah, mas ele tá lá na... Não vou mandando mesmo, ó. Ó, tem um lugarzinho aqui, olha só. Antes de ir lá no Kezbo aí, ó. Tomara que ele não vá embora de novo. Uma caverna aqui. Minérios... Os minérios novos ali do... 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 Do ranking... Do ranking alto. Engraçado, ele tá falando que tem um minério aqui, mas... Deve ser em cima. E uma relíquia. Vai ter um logo aqui na saída. Não vai embora, Kezbo. Fique aí. Sei lá. É... Com essa arma aqui vai ser um pouquinho... Difícil. Eu acho. Que além do... De me faltar masteriza... Ah, vai embora. Acertou? Acertou? É que ele acertou, não. Ahn... Vamos descer daí, Kezbo? Muito obrigado. O golpe de... 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 De dar choque... É... É complicado de... Ai, ó. Se eu tô no meio do... Se eu tô no meio do golpe ali com a... Com o transmachado. Com essa esquiva... Maravilhosa que é. Pelo menos pegou. Pelo menos pegou. De vez. Ah... Subi de novo com essa porra. Ali no meio, não pode ficar ali no meio dele. Ai... Vamos atrás. Taxa a bomba nele. Taca a bomba nele. Vitória... Cannonurm... chickzin... povo broma, iptória... Filha, Ai, eu fui dois. Ah! Vai vim outro? Não vai vim outro não, né, Cesar? Cê vai... Ai, pavosa, Cesar... Eu, pavosa, cê vem... Subiu, subiu Ah Tentando, tentando, mas acho que Lá, tudo bem Me ajudou Não, muito Já estou Dessa De novo, Kasa? Tá estressado, hein? O que? Você está sentada! Lá, tudo bem O tetranadão está vindo ali, olha. Olha, o Rezo paralisou ele e vazou. Ele paralisou e vazou, velho. Já cheguei chegando. Opa. Mas eu estou bem no meio, né? Bem no meio. Eu não vou conseguir jogar esse diabo na... Consegui, olha, velho. Vai dar de novo. Beleza. Chega chegando. Ai, eu não caí. Ai, ai. Oi. Ah, velho. No perdão, é. No perdão, cara. É por isso que eu coloquei resistência a raio, mas não me salvou muito ali, né? Eu acho que ele está morrendo. Eu acho que ele está morrendo. E foi isso. Eu não me estourou, mas não me apagou. Eu não fui falar. Eu não estou vendo. Você está errando. Não? Eu não estou morto. Eu posso sentir dinheiro para você. faz no nos outros jogos que quando ele tá morrendo ele meio que dá uma parada assim da congelada mas ele fez bem bem rápido voltou os mercenários e tal tem a loteria lá cadê habilidade essa daqui descarga final ao invés de fazer antes da hora ok eu vou eu vou colocar aqui porque vai ter que ser na prática é uma descarga diferente é uma descarga elemental diferente vamos pegar um outro monstro aqui porque eu só tenho esse transmachado e vamos pegar uma aqui pode ser o azurus capturar o azurus ai que ele é fraca fogo também né cadê assim a relíquia peguei lá relíquia é o azurus é fogo ali ó fogo e a gente tem que capturar na verdade né fazer um rango rapidão abilitou as três os três rangos ali ó enfraquecedor provavelmente o azul vai vir mais fraco eu acho que eu acho que é isso que faz tem uma chance do monstro vir mais fraco né na missão principal ele vai estar ali no mesmo lugar de sempre tem que carregar a espada então provavelmente opa ele virou de uma vez aia ae carregou é isso aí que eu vi não não é isso aí ela deu uma explosão simples ai vou morrer vai Ae Porra Que sim Velho O Azurus Vai tomar no meio do seu Tauber vai O Imaginei que eu ia ficar no vácuo O 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